Olá amigos, vamos treinar o core de forma diferente, o farmwalker, olha lá o core sendo trabalhado de forma global. Na sequência, olha lá o stiff, glúteos e coluna, tudo isso em sequência. O próximo, agachamento terra, excelente exercício para as pernas. Olha a donaria lá no fundo, olha lá, e na sequência a prancha ventral. Tudo isso num único vídeo, você vai utilizar o querobel para fortalecer o core, as pernas, glúteos e melhorar a estabilidade. Não perca este vídeo, ele está super diferente. Bom treino! Posiciona, pernas afastadas, largura dos ombros, joelhos estendidos e vai. Stiff, flexiona, braço ao lado, controla e volta. E vai, vai e volta. Inspira, inspira, controla a coluna, controla o pescoço, isso, Marlon, aí Lúcia, perfeito. Vai, você desce. Plínio, joelho estendido, é o stiff, Plínio. Flexiona, isso, perfeito. E vai. Desce. Controla a coluna na descida, ótimo. Desce. Posição, segura, cresce a coluna. Passada, eleva o joelho e caminha. Sobe e passo. Sobe e passo. Acho o equilíbrio. Acho o equilíbrio, dá uma paradinha para o equilíbrio. Achou, pausa e volta. E vai. De costas. Passada, sobe e passa. Passa atrás. Aí, Marlon, tenta fazer a passada um pouco mais atrás. Preparou? Segunda série. Afasta mais a perna. Ascida. E subiu. E vai. Flexiona. E volta. E vai. E vai. Pode fechar um pouquinho mais a perna ali, só um pouquinho. Isso. Dá mais quatro vezes. Inspira, controla. Sobe e esteja. Isso. Preparou? Agora, a passada dá uma paradinha. Equilíbrio e uma passada maior. Equilíbrio. Tenta fazer isto. E passo maior. E vai. Subiu. Equilíbrio e passo. Equilíbrio e passo. E volta de costas. Cresce a coluna. Eleva e passo atrás. Tenta fazer um passo grande atrás. Controla, Arthur. Isso. Acho equilíbrio. Isso. Bom, Marno. Bom. Aí, Lúcia. Força. E sobe. E flexiona. E sobe. Quantas luzes. Quantos, Arthur? Nove. Nove. Dá para chegar no doze, todo mundo? Dá. Então, vamos lá. Vamos lá. Isso. Deu um minuto. Posiciona. Apoia. Apoia. Baixa o quadril. Faz um plano inclinado. Preparou? Valendo. Fica. Eleva a perna direita. Fica. Mantém. Mantém. Inspira. Expira. Inspira. Desceu. Eleva a perna esquerda. Mantém. Mantém. Desceu. Eleva a perna direita. Quatro. Três. Dois. Eleva a perna esquerda. Cinco. Quatro. Três. Dois. Opa. E aí, gostou das nossas dicas de treinamento utilizando o Garobel? Para receber o nosso material, se inscreva em metodologiamultifuncional.com.br ou mande um WhatsApp para 43991380891 e receba todo o nosso material didático. Compartilhe com os amigos. Um abraço.